Olá, boa noite. Boa noite. O caso Jardel. Deputado, diz a Corregedoria da Assembleia que as denúncias contra ele são uma armação. Depois de bloquear ruas da capital, moradores da ocupação Fazendinha Bela Vista pedem mais prazo para deixar as casas em área irregular. O prazo para pagamento do IPVA vai ser mais curto em 2016. Ceia mais cara. Preço das aves natalina sobe em média 12% na comparação com o ano passado. Especialista dá dica aos consumidores que mesmo com a crise não querem deixar de presentear neste Natal. E equipes médicas dos Estados Unidos e do Sul do país discutem em Porto Alegre novas técnicas para cirurgia no pulmão. Você vai ver agora os principais fatos do dia, na capital e no interior do Estado. O deputado Mário Jardel ficou calado durante o depoimento esta tarde na Comissão de Ética da Assembleia Legislativa. Mas a defesa do parlamentar alega que as denúncias do Ministério Público são baseadas numa armação contra ele. A operação apurou um suposto esquema de extorsão de desvio de verbas no gabinete do deputado. Jardel foi à Comissão de Ética Parlamentar acompanhado do advogado, mas não quis falar com a imprensa. De acordo com o corregedor da Assembleia, o deputado agradeceu a oportunidade, mas não se pronunciou. O defensor acabou entendendo que seria importante dizer que ele tem documentos para serem acostados ao inquérito. Uma vez que eu inquiri sobre a questão da armação, que o deputado Jardel falou desde o começo, que ele estaria sendo vítima, que tipo de armação seria essa? Porque isso é importante que o parlamento fique sabendo. O Ministério Público denunciou Jardel pela suspeita de crimes como apropriação de recurso público, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado foi afastado das funções por seis meses pelo Tribunal de Justiça, mas a decisão foi reconsiderada. Diante das provas obtidas pelo MP, os deputados acham pouco provável que a defesa possa reverter as acusações. Nós temos que ver que há fatos ainda que podem ser trazidos e podem ser demonstrados e provados e isso pode levar a uma mudança de convicção. Pelo que se tem até hoje, não há dúvida. Há falta de decoro e ela tem que ser punida com a cassação. Até então, as provas que tem são irrefutáveis. Todas elas autorizadas e aquilo que não está autorizado está documentado. Nesta quinta-feira, a pedido da defesa, três testemunhas vão ser ouvidas na comissão de ética. Após, o corregedor deve finalizar o relatório. O documento pode ser votado na terça-feira da próxima semana. Cerca de 100 famílias ligadas ao movimento dos trabalhadores sem terra voltaram a montar acampamento na fazenda Nossa Senhora Aparecida, que fica em Mulha Negra, na região da campanha. A ocupação começou na manhã de hoje. O MST alega que a área foi repassada para a reforma agrária, mas em novembro, os manifestantes já foram retirados do local pela Brigada Militar, que cumpriu reintegração de posse determinada pela Justiça. E aproximadamente 100 manifestantes bloquearam pela manhã a Avenida Mauá com a Rua Conceição, no centro histórico da capital. O protesto durou mais de três horas e gerou transtornos à população. A comunidade é contra a reintegração de posse na ocupação Fazendinha Bela Vista, no bairro Rubem Berta, zona norte da cidade. Sete e meia da manhã e as principais entradas para o centro de Porto Alegre depois da Avenida da Legalidade ficaram totalmente bloqueadas. Moradores da ocupação Fazendinha Bela Vista, que fica quase na divisa com Alvorada, formaram dois grupos e trancaram as pistas da Avenida Mauá e da descida do viaduto da Conceição. Motoristas não tinham como seguir ou voltar. Estou trancado aqui ainda. Faz uma hora e meia que eu estou aqui. Centenas de pessoas desistiram dos ônibus e seguiram o caminho a pé. A gente desceu lá perto da ponte do Guaíba. E veio andando? Sim. Há quanto tempo? Já faz uma meia hora já. Depois de mais ou menos 40 minutos, os manifestantes negociaram com a Brigada Militar a liberação parcial por alguns momentos. Agentes da IPTC tentaram minimizar os impactos do trânsito, que ficou bem complicado no centro da capital. A gente está fazendo alguns desvios preliminares anterior aqui ao movimento, que está sendo bloqueado aqui na Mauá com Conceição, para tentar diminuir o impacto, mas o impacto é grande na cidade. A reintegração de posse da área que fica na zona norte de Porto Alegre está marcada para a semana que vem, no dia 15. Por isso, os moradores tomaram essa medida extrema de trancamento da via, porque eles esperam reverter a decisão judicial. A prefeitura entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei aprovada na Câmara, que inclui a fazendinha Bela Vista, entre 14 áreas na cidade, que seriam de interesse social. Através desse projeto de IAES, a gente sabe que vai vir uma condição mais social para as pessoas. E a gente quer pagar um preço justo. São 350 famílias. Na casa de um cômodo de Juliane, moram ela e os quatro filhos, entre um mês e seis anos de idade. Não tem pra onde ir. Ali já é difícil de estar hoje. Sim. Sim, porque eu moro numa peça, só não tenho banheiro ainda. E depois dos protestos, o Departamento Municipal de Habitação da capital recebeu os manifestantes para uma reunião. O encontro foi para ouvir as reivindicações do grupo de moradores e buscar soluções para o impasse. No encontro, os representantes das famílias da ocupação Fazendinha Bela Vista pediram o apoio do DEMAB para que a reintegração de posse seja feita somente após as festas de fim de ano. Nesse meio tempo, eles querem negociar a compra da área. A gente é ocupante, a gente precisa daquela área, a gente não tem pra onde ir. Nós temos 350 famílias lá. Essas 350 famílias vão passar que Natal esse ano, se botar o despejo do dia 15. Que fim de ano que vão ter essas crianças nossas. A gente só quer um Natal, um fim de ano bom pra essas famílias. Nós temos gestantes, nós temos portadores de necessidades especiais, nós temos crianças. O Estatuto da Criança e do Adolescente está em voga, o Estatuto do Idoso. O Ministério Público também tem que ser chamado a razão para poder acompanhar esse tipo de tratativa. Então, tudo isso que se pede é um tempo mínimo, né? Porque até para que a gente consiga uma nova área, para que eles não passem a Natal embaixo da ponte, se precisa de um tempo mínimo. O diretor do departamento diz que a prorrogação do prazo depende da justiça. Esta decisão, ela é exclusivamente da justiça. Há um mandato de reintegração e os advogados estão tentando, das partes, um acordo ou tentando adiar essa reintegração. Cabe à Prefeitura de Porto Alegre dar os instrumentos para que a população possa buscar um atendimento habitacional definitivo. Nesta segunda-feira, o DEMAB começou a fazer o cadastro das famílias que ocupam a área na zona norte da capital. Com os dados, será possível criar uma cooperativa habitacional ou definir quais pessoas terão direito a aluguel social, caso a negociação de compra com o proprietário do terreno não se concretize. Conforme o DEMAB, a curto prazo não há nenhuma área indicada para a construção de moradias para as famílias da ocupação fazendinha. Uma reunião entre os donos da propriedade e os ocupantes deve ocorrer nesta quinta-feira, com a participação de representantes da Prefeitura e do Governo do Estado. Os porto-alegrenses ganharam mais um espaço de lazer. É a Praça Visconde de Taunay, inaugurada no fim de semana no bairro Santana. O espaço, localizado entre as avenidas Ipiranga e Princesa Isabel, conta com quadras esportivas, academia ao ar livre e brinquedos infantis. A obra custou mais de 800 mil reais, investimento feito pela companhia Zafari como contrapartida para um novo empreendimento autorizado pela Prefeitura. O leste do estado vai ter uma terça-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, o sol aparece entre nuvens, máxima de 30 graus. O mesmo ocorre em Novo Hamburgo, onde a temperatura chega aos 30 graus. No litoral norte, pouca nebulosidade. Em Tramandaí, névoa ao amanhecer, máxima de 26 graus. E veja ainda nesta edição, discussão internacional. Novas técnicas de uma cirurgia no pulmão são debatidas na capital. E logo depois do intervalo, as mudanças no IPVA 2016. É em instantes. Terça-feira de temperaturas altas no oeste do estado. Na fronteira, sol com algumas nuvens. Máxima de 32 graus em Uruguaiana. Em São Borja, sol e pouca nebulosidade. Máxima de 33 graus. Tempo parecido em Alegrete, onde as marcas chegam aos 32 graus. A lei dos desmanches foi sancionada hoje pelo governador José Ivo Sartori. O projeto regulamenta a lei federal que trata da comercialização de partes, peças e acessórios automotivos. Agora, os estabelecimentos que não comprovarem a origem dos produtos à venda, podem ter o material recolhido e destruído pelos fiscais. O objetivo é coibir o roubo e furto de veículos no Rio Grande do Sul. E agora vamos falar do IPVA 2016. Tem novidades no calendário de pagamento. O prazo para quitação, que antes ia até julho, agora termina em abril. O desconto pode chegar a quase 30% para o bom motorista. E o estado estima arrecadar com o imposto cerca de R$ 2,5 bilhões. As principais mudanças no pagamento do imposto são o escalonamento nos descontos para bom motorista e bom cidadão e a concentração de todo o vencimento em abril. As alterações foram aprovadas pela Assembleia Legislativa no final de setembro. De forma resumida, a quitação do IPVA fica assim. O pagamento inicia no dia 16 de dezembro. Quem pagar até o dia 4 de janeiro do próximo ano tem cerca de 13% de desconto. Para o bom motorista, que não tem multas há um ano, o desconto é de 5%. Dois anos, 10% e três, 15%. Para o bom cidadão, o abatimento varia de 1% a 5%, de acordo com o número de notas no programa Nota Fiscal Gaúcha. O valor pode ser parcelado em três vezes. A parcela paga até o dia 29 de janeiro tem 3% de desconto. A segunda, em 29 de fevereiro, tem 2%. E a última, em 31 de março, 1%. Para quem optar por pagar integralmente em abril, deve observar o final da placa do veículo, pois para cada número há um prazo. A data limite é 27 de abril. A expectativa do governo é arrecadar R$ 2,5 bilhões. 50% desse valor automaticamente fica com os municípios. Em relação à parcela do Estado, 20% desses 50%, nós temos que remeter para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. E deste fundo, parte aproximadamente um terço não retorna ao Estado, em função da distribuição de matrículas entre o Estado e os 497 municípios. Então, aí já sobra 47. Desses 47, 13% são utilizados para pagamento da dívida que o Estado tem com a União. Então, ao final, dos 100%, 50% seriam do Estado e desses 50% nós ficamos, a rigor, com 42% aproximadamente. Para mais informações sobre prazos e descontos, acesse o site. A IPTC começou hoje uma campanha de educação para o trânsito em Porto Alegre. A abertura contou com esquete teatral em frente ao prédio da Prefeitura. Depois, foram feitas abordagens aos pedestres. A ação de fim de ano vai ser realizada durante todo o mês de dezembro, com o tema Seja Você, a Mudança no Trânsito. O centro do Estado vai ter uma terça-feira de tempo firme. Em Santa Cruz do Sul, sol com algumas nuvens. Máxima de 31 graus. Em Santa Maria, o dia vai ser de sol e muitas nuvens. Faz 13 graus nas primeiras horas da manhã, mas depois aquece. Dia parcialmente nublado em Cachoeira do Sul. Máxima de 31 graus. No ano passado, mais de 17% dos consumidores ficaram endividados por causa das compras de Natal. Em 2015, a expectativa é de que a situação seja diferente. As pesquisas apontam que em ano de crise, as famílias pretendem adequar os gastos à realidade financeira. Nós fomos às ruas com o economista conferir qual o planejamento dos porto-alegrenses e dar dicas preciosas para não acabar o ano cheio de dívidas. A lista é grande. Quatro netos. E os preços em tempos de orçamento apertado. A gente vai escolhendo o que dá para comprar no bolso da gente. A pesquisa anual do CIN de lojas e CDL de Porto Alegre diz que o consumidor vai procurar presentes mais baratos. O gasto médio com cada pacote vai reduzir de R$ 110 para R$ 77 em relação ao ano passado. E as compras devem aproveitar o décimo terceiro. A partir da semana que vem até a data do Natal, a gente estima que 61% das pessoas vão comprar nesse período. Então o comércio ainda não viu mais da metade dos consumidores que vão comprar presentes de Natal. Mas tem muita gente que vai comprar presentes e que já está endividado. O SPC Brasil indica que mais de 17% dos consumidores ficaram com as contas no vermelho depois do Papai Noel de 2014. E neste ano? O orçamento está precário. Não adianta a gente querer incorporar limite de cartão de crédito, de cheque especial ao seu salário, à sua renda. Isso vai trazer problemas para o futuro. Eu não compro a prestação nunca, né? Então eu não vou me endividar, né? A senhora está completamente certa. Comprar à vista é a melhor alternativa. Às vezes não é possível, mas é a melhor alternativa. E comprar, a gente vai comprar mais assim dentro do limite, né? Existem os três P's que são fundamentais nas finanças pessoais na hora de gastar. É pesquise, poupe e pechinche. Valorize o seu dinheiro. Isso é importante na hora da compra e não compre por impulso. Aves como o peru e o chester são o prato principal da ceia de muitos brasileiros. Mas neste ano o cardápio vai pesar no bolso. É, o preço das aves natalinas subiu em média 12%, o valor acima da inflação. Ainda assim, muita gente vai sim pagar mais caro para manter a tradição. Protagonista da ceia de Natal, o peru, estará de 12% a 15% mais caro em relação ao ano passado, com o quilo custando entre 14 e 15 reais. Mas quem quiser pagar mais barato, pode optar pelas outras aves natalinas, como chester, tender e frango, que terão reajuste um pouco menor, de 11% a 13%. Segundo a Associação Gaúcha de Avicultura, o aumento dos preços é consequência do crescimento dos custos de produção. Nós tivemos aumentos expressivos do farelo de soja, por exemplo, aumentos expressivos do milho, que compõem quase 70% da ração. Com a alta nos preços, alguns consumidores abrem mão do produto mais tradicional. Se a ave de Natal está cara, é o que a gente come o franguinho mesmo, né? Mas mesmo sabendo que muitos consumidores estão mais cautelosos, o setor está otimista. A gente projeta, sim, um pequeno aumento aí, em torno de 5% no volume, né? Para que o setor também tenha esse registro aí de que o produto vem sendo historicamente cada vez mais consumido. Otimismo sustentado por aqueles que fazem questão de uma ceia completa. A gente vai pagar os preços mais caros, mas tem que fazer. Não vai ficar assim, uma data, uma vez, um ano só, e a gente não vai fazer o sacrifício, vai fazer. Dentro das minhas possibilidades, vou fazer tudo o que eu fiz ano passado. Não mudo nada. Continuo com a mesma programação. Para atender a demanda, o setor vai manter os níveis de produção de 2014, que é de 70 mil toneladas de aves especiais e 22 mil de peru. Formação para a cidadania. Neste fim de semana, 55 crianças receberam o certificado de conclusão do projeto Bombeiro Mirim, organizado pelo Comando Regional do Corpo de Bombeiros de Santana do Livramento. As aulas incluem disciplinas como segurança no trânsito, informática, meio ambiente, direitos humanos e prevenção ao uso de drogas. Terça-feira de tempo aberto no sul do estado. Em Bagé, sol com algumas nuvens. Máxima de 29 graus. Em Pelotas, sol e pouca nebulosidade. Faz 27 graus à tarde. No litoral sul, sol com poucas nuvens. Máxima de 26 graus em Rio Grande. Pista no próximo bloco. Evento com médicos internacionais. Qualifica equipes gaúchas para uma cirurgia de pulmão inovadora. A gente já volta. Tempo firme no norte do estado nesta terça-feira. Na serra, o dia fica encoberto. Em Caxias do Sul, máxima de 27 graus. No Planalto, sol com algumas nuvens. A temperatura vai aos 28 graus em Passo Fundo. No noroeste, sol e pouca nebulosidade. Máxima de 31 graus em Ijuí. Uma cirurgia inovadora para tratar a hipertensão pulmonar. É tema de um simpósio internacional aqui em Porto Alegre. Um grupo de especialistas norte-americanos veio ao evento para apresentar técnicas e qualificar médicos gaúchos para este tipo de procedimento. Que será realizado amanhã no Instituto de Cardiologia. De difícil diagnóstico e que ataca pessoas de qualquer idade, a hipertensão pulmonar causada por tromboembolismo crônico é uma doença que pode ser fatal. O tratamento é complexo e envolve uma equipe multidisciplinar. Existem muitos pacientes que têm a doença e ela não é reconhecida por ser uma doença que se avança silenciosamente. e por ficar também numa área entre várias especialidades, como nós falamos, entre a cardiologia, a pneumologia, a cirurgia cardíaca, a cirurgia torástica, a cirurgia vascular. Então é preciso que se forme uma equipe multiprofissional para reconhecer, selecionar e indicar o tratamento adequado. O Instituto de Cardiologia quer se tornar referência no tratamento da hipertensão pulmonar trombótica crônica. Para isso, conta com a experiência de uma equipe médica dos Estados Unidos que participa do simpósio. Nesta terça-feira, brasileiros e norte-americanos vão operar na capital uma adolescente gaúcha portadora de uma forma grave da doença. A Fundação Piratini ganhou a menção honrosa da 32ª edição do Prêmio Nacional Direitos Humanos de Jornalismo. O programa premiado foi o TVE Repórter Imigrantes. Ele conta a história de estrangeiros que vêm ao Rio Grande do Sul em busca de trabalho e vida digna. Também mostra a ação do poder público na acolhida a essas pessoas e a solidariedade dos gaúchos que recebem os imigrantes. O exemplo a seguir vem de um pequeno município no norte do estado. Moradores do interior resolveram recuperar as cadeiras de palha da comunidade usando garrafas PET. Um gesto simples e que faz toda a diferença. A contagem da TV Juí. Uma comunidade unida em prol de um único objetivo, reformar as cadeiras. Mas como fazer isso sem gastar material e mão de obra? Em meio à crise, como deixar mais agradável o espaço onde são realizados os encontros festivos e missas da comunidade? Respostas para essas perguntas todos tinham em casa. Utilizar garrafas PET. Há muito tempo que a gente estava com essas cadeiras estragadas, né? E pensando como fazer também. E num encontro desses da IMATER que nós tínhamos aqui, daí surgiu a ideia. Além de economizar com mão de obra e material, eles ainda contribuíram com o meio ambiente. A maioria a gente ficava acumulando em casa, não tinha um destino certo, acabava indo a gente queimando, que não é uma coisa certa, né? E daí a reciclagem nos ajudou a ter um bom destino para eles. Para um trabalho mais ágil e em equipe, Jurandir quis qualificar o serviço com um invento inovador. O equipamento foi a amostragem que trouxe o seu Edwin Berner da IMATER, né? E a gente acabou aperfeiçoando alguns dados dele, né? Para melhorar o funcionamento, né? As cadeiras ficaram bonitas e resistentes. Os moradores da comunidade testaram e aprovaram. Se o agricultor vai descartar na natureza ou mesmo colocar fogo, ele vai causar um prejuízo ambiental e se contaminar também, né? E é uma cadeira dessas que a gente consegue aproveitar cinco garrafas pet que iriam para a natureza, que iriam poluir o ambiente, para fazer a recuperação de uma cadeira, né? Que terá uma duração aí no mínimo de dez anos, esse material. Então a gente está fazendo uma grande contribuição para o meio ambiente. E agora que tal voltar a ser criança? Em Marau, também no norte do estado, uma das personagens mais conhecidas do sítio do Picapau Amarelo saiu dos livros e está conquistando os alunos das escolas do município. A Emília, personagem da obra de Monteiro Lobato, conta histórias infantis e acompanha a garotada por um passeio pelo mundo da imaginação. A equipe da UPF TV foi conhecer esse projeto, premiado por incentivar a leitura. Leitura aliada aos cuidados com os animais. Os mais de 30 alunos dos terceiros e quartos anos do ensino fundamental tiveram uma tarde diferente. Para começar, um passeio pela biblioteca para conhecer alguns livros. Depois, o labirinto. Nele, diversas fotos de animais e os donos. Todos eles da cidade de Marau. E claro, não poderia faltar a Emília, que acompanhou todas as atividades. Depois de passar por esses espaços, é hora de ouvir a história. A escolhida foi o livro Pum, que fala sobre um cachorro. A proposta da atividade é aproximar as crianças e as famílias dos cuidados com os animais. Tudo isso estimula a imaginação e desperta o interesse pelos livros e pelas histórias. Eles saem, eu acredito, modificados, porque aumentou muito o público infantil. Eles trazem os pais, os pais fazem a carteirinha. E hoje nós temos mais de 40 leitores diários. Então, é um projeto que deu certo. As crianças ouviram atentas. O cachorro Pum trouxe várias interpretações de uma mesma história. Eu jurava que era o menino que ficava soltando o Pum, porque eu pensei que era o Pum, de verdade, né? Daí eu pensei, tipo, ah, mas acho que não é, né? Não ia fazer isso com uma história, sei lá. E daí, quando estava acabando a história, eu percebi que era um cachorro, que soltava um cachorrinho. Eu gostei muito do Pum e do menino, que sempre botava a bronca no irmão, sendo que era ele mesmo. O projeto já atendeu mais de 2.500 crianças e foi premiado em São Paulo. Tudo que é passado para as crianças nas atividades é levado para casa e transmitido aos pais. E, na verdade, eles é que pedem para vir na biblioteca e, automaticamente, os pais se retiram, porque também é uma forma que eles têm de incentivar as crianças. Então, nós estamos muito felizes. E nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.